Deus abençoa quem anda no caminho da justiça, se você quer Deus, ande na justiça tá, se você tá andando, enrolando os outros, passando os outros pra trás, se você tá tirando o que é dos outros, se você tá fazendo besteira, não espere Deus ser com você não tá, esqueça, Deus para coisas erradas, esqueça, se você quer vencer, cumpra as suas palavras, as suas promessas, tenha temor com o nome de Jesus, Jesus, não brinque com o nome de Jesus, não envergonhe o nome de Jesus, porque você carrega o nome dele, faça a coisa certa mesmo sem vontade, e deixe de fazer a coisa errada mesmo com vontade, não vá na facilidade, porque ela pode trazer problemas sérios pra você, é difícil, é duro, mas você tá construindo na rocha, e ninguém vai derrubar o que você tá construindo, tá demorando, mas daqui a pouco vai aparecer, amém?